E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. Pessoal, vamos começar aqui agora a obra. Quebradeira já acabou. Vou mostrar para vocês aí como é que está ficando aqui. Tivemos que arrancar todo o metro arte da parede. Aqui agora a gente vai ter que arrancar a argamassa. A gente vai tentar fazer o seguinte aqui pessoal, nessa argamassa aqui. Nessa parede aqui que foi rebocado também. E aqui tinha um desnível que ele rebocou. Aquela parte a gente vai ter que arrancar. Essas argamassas soltas todas aqui a gente vai ter que arrancar tudo. E vai dar trampo ainda. Mas vou mostrar um pouquinho do banheiro também para vocês. Mesma história. Metro arte todo arrancado. Agora pau na máquina, arrancar essa argamassa. O que eu queria mostrar para vocês aqui pessoal, é o seguinte. Paginação do chão. Piso cortinário. Vou mostrar para vocês aqui as caixas. Piso cortinário. Lembra que no vídeo anterior nós mostramos para vocês que aqui a amarração estava de 50%. O profissional ele errou aqui na hora de fazer a amarração. Fez a amarração de 50%. Pessoal, amarração em piso régua tem que ser respeitável. Então aqui eu vou mostrar para vocês a amarração que é a cortinária. A cortinária incomoda para a gente. Beleza? A amarração da cortinária pessoal, da caixa da cortinária, ela aqui não pode aceder a 30%. Então, o piso aqui tem 1,20. Vou mostrar para vocês. O piso aqui no chão tem 1,20. Certo? Essa régua da cortinária aqui pessoal, tem 1,20. Certo? Então, a gente vai chegar próximo ao limite máximo de 30%. Daria 36 centímetros. 12, 24, 36. Em torno de 36 centímetros daria os 30%. Aqui pessoal, nós vamos chegar no máximo, não vai dar para pegar aí né? A gente vai chegar no máximo aqui a 33%. 33%. 33% não, 33 centímetros. Que vai dar quase em torno dos 30% aí que a fábrica cortinária exige no piso amadeirado. Para que isso pessoal? Para que respeitando a norma do fabricante, a gente consiga assentar esse piso. Sempre respeitando a curvatura positiva. A gente nunca assenta piso negativo. Piso negativo você encosta. Encosta ali no canto ali para recorte, rodapé. Se bem que aqui o rodapé vai ser rodapé de poliuretano né? Mas respeitando os 30% você consegue nivelar certinho. Você consegue deixar tudo perfeito. Respeitando os 30% da fábrica. Ok? Outro detalhe pessoal, que eu quero mostrar para vocês. O proprietário me disse o seguinte. Franz, qual a argamassa que eu compro? Pessoal, aqui nessa obra, toda a argamassa e rejunte da Quartzulite. Argamassa branca para porcelanato da Quartzulite. 10 anos de garantia. Dessa forma pessoal, eu consigo prestar um serviço de qualidade para o meu cliente. Indicando os melhores produtos. Sem contar pessoal, que esse piso aqui, ó. Esse piso régua aqui. Nós vamos fazer uso dessa ferramenta aqui galera. Nós vamos fazer uso dessa ferramenta aqui, ó. Mostrar para vocês. Vamos fazer uso dos nossos niveladores de piso. O nivelador de piso que eu uso é o Nivela Piso da Mood in Place. É uma das melhores marcas, ela aguenta a tração, né. Tem algumas marcas aí que você aperta o clipe e vai embora. Mood in Place não, Mood in Place aguenta a tração. Então é isso pessoal, vamos começar aqui. Nesse apartamento, como eu disse para vocês. Nós vamos fazer vídeos para o canal, passo a passo. E vamos gravar as videoaulas do nosso curso aslegista.net. Então nesse apartamento aqui, nós vamos gravar a videoaula completa. Desde o esquadrejamento, primeira peça, tudo. Do piso madeirado e também do Metro White, que a gente vai sentar depois. Vamos gravar passo a passo dessa obra aqui. Beleza galera? Acompanhe aí os futuros vídeos. Nós vamos trazer muitas dicas aqui, principalmente sobre o nivelador de piso. Desmistificar um pouco sobre o uso dessa ferramenta que é maravilhosa. É usada no mundo inteiro. Você puxa aí YouTube, Facebook, Instagram, Rússia, Canadá, Estados Unidos, China, Japão. Todos esses países de primeiro mundo utilizam a tecnologia do clipe, do nivelador. Cada país tem seu sistema de nivelamento, mas todos baseados na mesma mecânica. E aqui no Brasil, a Mood in Place é uma das pioneiras aí. Uma das melhores fabricantes que é a que eu aprovo. Beleza pessoal? Obrigado por curtir esse vídeo. Se você quer aprender tudo, tudo sobre assentamento de piso, revestimentos, tudo sobre a arte de ser azulejista, entre no nosso curso, se inscreva, faça parte dos nossos alunos, que além das videoaulas gravadas em obra, também tem assessoria diretamente comigo, tirando todas as suas dúvidas. Beleza pessoal? Curtam o vídeo, compartilhem, deixem os comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu pessoal, um abraço. Fui! Fui!